Porque o bolo, ele vai numa embalagem super simples, né? Ó, a embalagem que eu uso é essa quadradinha da Plastilânia. Ela é uma embalagem simples, né? Então, a gente tirar foto de um bolo todo fechado assim no potinho, talvez não desperte tanto a curiosidade do meu cliente, né? Talvez não seja um doce tão atraente pra ele quando ele vê a foto do produto fechado. Mas, quando a gente faz um estilo de foto diferente, você consegue chamar mais a atenção do seu cliente para aquele produto que você está vendendo, tá? Isso acontece com alguns produtos que têm a embalagem mais simples, né? Aquela embalagem mais sem gracinha que não desperta tanto a atenção. Quando a gente tem uma embalagem muito simples, a gente precisa mostrar o produto por fora. Então, a gente tem que mostrar a colherada, a gente tem que mostrar as camadas de uma forma que o cliente entenda e sinta a vontade de comer aquele doce.